Tudo bem ser diferente Tudo bem ter dois ou três dentes Tudo bem andar de rodas Tudo bem ter orelhas compridas Tudo bem morar em outro lugar Tudo bem ter dois ou três dentes Tudo bem andar de rodas Tudo bem ter orelhas compridas Tudo bem morar em outro lugar Tudo bem ser diferente Tudo bem ter uma minhoca como animal de estimação Tudo bem usar óculos Tudo bem ter um nariz diferente Tudo bem ficar bravo de vez em quando Tudo bem ser diferente Tudo bem não ter cabelo Tudo bem precisar de ajuda Tudo bem ter um amigo invisível Tudo bem ter qualquer tipo de amigo Tudo bem não ter cabelo Tudo bem precisar de ajuda Tudo bem ter um amigo invisível Tudo bem ter qualquer tipo de amigo Tudo bem ter orelhas compridas A história acabou E está na hora de você se inscrever no canal Que tal ative o sininho E venha fazer parte do Varal de Histórias A história de hoje foi Tudo bem ser diferente De Tó de Par E os beijos de hoje vão Para Maria Eduarda de nove anos E para Júlia, sua irmã de seis anos Elas são lá de Belo Horizonte Gente, elas pediram muito esse beijo Então eu vou mandar muitos beijos para vocês, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis E não se esqueçam Todo sábado, onze horas da manhã Nós temos um encontro marcado aqui No Varal de Histórias Um beijo E até a semana que vem Tudo bem ter tchau Obrigado.